Olá, olá! Estamos começando o Arte Agenda Entrevista aqui no Correio do Povo e eu estou muito alegre, já tivemos um pré-papo aqui antes de começar o programa com Luciana Braga e eu não lembrava que eu tinha visto a atuação dela no palco há pelo menos 15 anos, faz muito tempo que eu não a vejo ao vivo e atuando, então estou muito feliz porque o Dia de Gala está chegando entre nós. Seja bem-vinda, Luciana. Eu que estou feliz, muito obrigada pela tua recepção calorosa e amorosa, afetiva, eu estou muito feliz de estar aqui em Porto Alegre, eu fiquei um pouco chocada quando eu me dei conta de que fazia 15 anos que eu não trazia um espetáculo para cá. Infelizmente, a cultura é pouco valorizada no Brasil e a gente cada vez tem mais dificuldade de conseguir viajar com os espetáculos, quando a gente consegue fazer uma boa temporada no Rio de Janeiro já se dá por feliz. Eu não ia a São Paulo há muitos anos também, São Paulo é do lado do Rio de Janeiro, para você ver o nível de dificuldade que a gente tem tido para poder viajar, porque eu fiz bastante teatro nesse tempo todo, mas sem condições de trazer, mas agora o Icatu trouxe a gente para cá, olha que coisa boa. Que bom que tem o Icatu, é sempre bom falar da Icatu, né? É importantíssimo falar do patrocinador, né? Porque as pessoas que apoiam cultura, né? Que valorizam a cultura e o Icatu é famoso por isso, né? Então a gente tem que valorizar, tem que supervalorizar essas empresas que nos dão essa possibilidade, levar a cultura, levar o trabalho que a gente está fazendo por esse país, que é, olha, uma das coisas que mais me dá prazer na vida é viajar, fazer um teatro. Acho que nada se compara. Nossa, que... E é sobre isso que nós vamos falar, e falar em prazer, tem um cara que eu gosto muito, apesar de eu nunca ter entrevistado, mas eu tenho, li alguns livros, algumas peças, o Flávio Marinho é um cara, assim, que eu acho que ainda não descobriram totalmente, não fizeram superlivros, biografias, etc. Algumas coisas já foram feitas. Porque ele é um cara, é uma alcina, é um cara maravilhoso. Quando é que pintou esse primeiro papo do Flávio? Porque a ideia é toda arquitetada por ele, mas quando é que tu entraste nessa maratona que é fazer a Judi Guerra? Então, eu tenho uma parceria de longa data com o Flávio, né? A gente, desde, acho que a primeira vez que eu trabalhei com o Flávio foi dois mil, foi dois mil, quer dizer, são mais de vinte anos de trabalhos juntos, de vários trabalhos que a gente já fez. Não é a primeira vez que ele escreve uma peça pra mim. Ah, eu não posso falar. Já é a segunda vez que ele escreve uma peça especialmente pra mim. Eu encho a boca pra dizer isso, porque não é toda atriz que ganha peça de presente de dramaturgo, né? Tem, tem que ser muito boa. E eu tô no segundo texto escrito pelo meu amigo querido e excelente dramaturgo Flávio Maria, inclusive ganhou um prêmio agora com o Julio Guarquires aqui, que eu acho realmente que é o texto mais brilhante que ele já escreveu. Difícil falar, né? Mas é porque eu tô envaidecida de fazer esse trabalho. E o que aconteceu foi o seguinte, como a gente tem essa relação de amizade, esse trabalho foi fruto um pouco da pandemia. O que que aconteceu na pandemia? Ficamos todos presos em casa, impossibilitados de sair pra trabalhar, aquela angústia terrível que pegou a classe artística, né? Foi muito difícil pra nós. Então eu ficava falando com o Flávio no telefone, muitas vezes por semana. E aquela coisa da internet que tava bem ativa, eu recebi um vídeo da Judy Garland, se não me engano, com a filha, com a Laysa Minnelli, cantando. E quando eu recebi o vídeo eu levei um susto, porque eu sempre ouvi a vida inteira da minha família, ah, você parece, eu tenho uma coisa semelhante com ela, principalmente Berfil, né? E quando eu recebi o vídeo eu falei, nossa, agora que eu tô mais velha, eu tô mais parecida com ela. Interessante porque ela morreu mais jovem do que eu sou hoje, né? Mas naquela época as mulheres aparentavam mais idade, acho que talvez pelo jeito que usavam o cabelo, não sei. E eu falei, nossa, eu tô parecida. Cair na besteira de mandar o vídeo pro Flávio e dizer, Flávio, olha como eu tô parecida pra desligar. Pronto. Aquilo já virou um propósito imediatamente. Vamos fazer? Porque vamos fazer? porque vamos fazer? E eu dizia pra ele, não, vou fazer. Eu não vou fazer porque essa mulher cantava extraordinariamente. É uma atriz que concorreu ao Oscar. Eu não sou nem louca de me meter a fazer o desligado, senão inventa. E ele inventando. E ele me ligando. E vamos fazer? Porque eu escrevi assim, eu tô pensando nisso, eu vou botar a sua vida no pau. Mas naquela loucura de pandemia, eu comecei a entrar numa loucura que eu falei, ah, o mundo vai acabar mesmo, né? Vamos todos morrer? Aí eu dizia pra ele, tá. Paz, pode fazer. Acreditando que nada daquilo ia acontecer. Que não ia depois, quando parasse. Quando eu vi, eu tava fazendo aulas de canto online com o Felipe Abreu, que além de ser um excelente professor de canto, professor, sabia tudo, sabe? Sabe tudo de Juli Garland. Tudo, tudo. Ele é um fã aficionado da Juli. Então, ele entrou na minha vida, me pegou pela mão e me levou pra dentro da Juli Garland. Quando eu via, o projeto tava todo correndo, o Flávio conversando comigo, escrevendo o texto, porque ele conversava comigo e escrevia o texto. Aí mandava um pouquinho pra mim, aí ele conversava escrevia o texto. E a coisa foi tomando, porque a minha vida tá no palco também, né? Eu acho que você sabe disso. Sim, exatamente. A gente tá me falando, a gente vai fazendo. Ele é louco, ele construiu uma peça tão interessante. Eu nunca vi nada assim. Porque a gente vai contando a biografia da Juli Garland, mas a gente vai fazendo um paralelo com a minha vida, que não tem nada a ver com a vida dela. Pois é, mas existe uma intersecção, existe uma parte que é problemas que todas as atrizes têm. E a vida de qualquer artista, porque a carreira da Juli Garland foi cheia de altos e baixos. E a minha trajetória de atriz também é cheia de altos e baixos. Então a gente foi fazendo esse desenho e fazendo brincadeira com a atriz de novela, que eu sou, que eu fiz muitas novelas. E a gente faz... Ah, não posso contar tudo aqui. Mas, por exemplo, prodígio, o fato de ser prodígio, também começaste com uma idade... É, eu comecei já com 20 anos. Ela começou com dois anos de idade. Mas eu, aos oito anos, já fazia teatro na minha escolinha também. Então, tudo isso, a gente vai fazendo essa brincadeira. E é interessante porque o Flávio tem uma particularidade que eu adoro como autor, que ele é muito afetivo. O afeto é sempre o norte, o mote das peças dele. Mesmo quando ele escreve um drama, uma comédia, ou nesse caso, a autoficção, como ele intitulou esse projeto, é sempre uma coisa afetiva. Então, é muito envolvente. A gente vai falando da Juli com tanta afetividade e eu me coloco também com muita... A gente vai criando uma cumplicidade com a plateia, que no fim já aconteceu ao longo dessas temporadas. A gente fez duas temporadas no Rio, uma em São Paulo. das pessoas dizerem pra mim, assim, ah, eu me identifiquei com a Juli Gata. E isso é adorável, porque a gente não tá falando do mito, da musa, do ícone. A gente tá falando do ser humano, daquela pessoinha que sofreu pacas, que viveu intensamente, que se atirou na vida de cabeça e que tomou, apanhou de um lado, foi feliz do outro e que tava ali tentando, como a vida de todos nós, que é cheia de altos e baixos e de tanta vida. Então, a gente, na verdade, no final, a gente tá falando da vida em si e com música no meio, que é uma coisa maravilhosa, né? Pois é, eu vi alguns trechos que tu cantas, assim, é difícil a gente dizer, a gente sabe que a gente vê, por exemplo, agora, recentemente, eu tava, a última vez que fui pra São Paulo, fui ver o Wicked e eu gosto muito das duas meninas da Mira Ruiz e da Fabi Bank. Eu não consigo ver. Eu gosto muito delas, assim, e elas já estão agora... E o Médici também, maravilhoso, tá? Exatamente, o Médici tá ótimo. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, queria te perguntar que a gente sabe que o ator de atuação, mesmo que bem treinado, ele, alguns alcances e registros, ele leva um tempo. Como é que tu conseguiu chegar nesse primor que parece que estava o espetáculo? Eu não vi o espetáculo, mas me parece, assim, que foi além do esperado, né? Não além do Arquíris, mas além do esperado. Pois é, o Flávio me conhece muito bem e ele sabe que eu, muito jovem, quando eu me decidi por ser atriz, né? Isso foi uma decisão difícil pra mim, porque eu fazia teatro desde pequena, mas a minha educação de classe média alta carioca, a minha... Em tese, aquilo não cabia pra mim, né? Então, assim, eu tentei muito não ser atriz, eu tentei a peça. Inclusive, aí eu larguei tudo, abandonei o teatro, fui cursar faculdade, fui seguir o caminho que, em tese, seria pra minha origem, né? Pra minha classe sócio-econômica e tudo, mas eu tava muito infeliz. E um dia sentei com a família, conversei e falei, olha, eu vou tentar, eu tenho que tentar, porque senão eu não vou me perdoar. Então, eu vou tentar uma coisa aqui diferente, vou romper com os padrões familiares. E fui apoiada pela minha família nisso, então eu fui me preparar. E, entre outras coisas, eu fui estudar, né? Eu fui fazer a CAL, que é uma escola de teatro muito boa, hoje de nível universitário, no Rio de Janeiro. Eu fui procurar a minha turma e fui fazer aula de canto. Por quê? Eu tinha uma vozinha muito, um timbre de voz, muito particular, quase infantil e bastante agudo. E que, às vezes, as pessoas diziam, ai, quando você tá fazendo teatro, às vezes, só vozinha. Então, eu fui, eu fui buscar, conhecer melhor a minha voz, trabalhar. E eu fui fazer canto lírico. Eu fiz canto lírico durante muito tempo, depois eu fui fazer canto popular. Só que a minha carreira de atriz dramática, ela aconteceu muito forte, muito cedo. Quer dizer, quando eu, quando eu, quando eu resolvi que eu ia apostar na minha, as coisas aconteceram muito rápido. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo muito rápido. Pra minha surpresa, eu não esperava por isso. As coisas aconteceram. E a carreira de atriz dramática, ela falou mais alto no primeiro momento. E eu acho que a gente tem que seguir o fluxo que a vida apresenta. Então, essa coisa da música, ela ficou ali. Ela acontecia, que até a própria farsa que eu trouxe pra cá com o Breda, a gente cantava ali uns números, mas não ficou, aposto na sua memória, nada de música. Porque o teatro era o mais importante ali. Mas tinha umas coisas. Então, eu sempre tive com a música ali. Eu fiz alguns musicais e a gente conta isso na peça. Mas ninguém lembra, porque não foi nada muito significativo. Quando veio a ideia do Flávio de fazer a Júlia, ele me conhecia. Ele sabia que eu tinha uma base pra poder fazer. Eu tinha essa base desde muito jovem. E com o Felipe, eu fiz... Foi um ano e meio de preparação. Nossa. É bacana. A gente não entra em cena sem preparo, né? Não. Foi um ano e meio pra entender como a Julie Garland cantava, pra tentar cantar como ela. Eu não imito ela em momento nenhum, nem pra interpretar, nem pra cantar. Mas eu canto da maneira que ela cantava, com aquela dramaticidade, com... Tem uma coisa... Eu me lembro quando eu comecei a estudar pra fazer a Julie, uma das primeiras coisas que o Felipe me pediu foi a nota de respirações. Como é que ela respira? Onde ela respira? Como é que ela respira? Então, desde o início, prestando atenção na respiração dela. Que ela usava muito como um recurso dramático, efeitos de recurso. Então, isso vai entrando no espetáculo, sabe? Então, foi daí que veio essa coisa da música. Eu não sou... Hoje, os musicais têm muito a coisa do belting, um estilo de canto. Não é o que nós fazemos na Julie. A Julie, a gente respeita a maneira que se cantava nos anos de ouro de Hollywood. Era uma forma de cantar, que é o que a gente faz no arco-íris, é aqui. Os ensinamentos de ver a vida da Julie... Por exemplo, a gente fala... Hoje, no mundo atual, a gente fala muito... A gente vê, assim, não só os atores e atrizes, muito meninos agora, com esses programas realities de jovens cantores também. A gente vê gente que começa muito cedo. E que também... E muitos que começaram cedo. E que tem aqueles eclipses, assim... Que acabam tendo na carreira... Tendo que ter muita disciplina de pais, de empresários. E depois dão aquela balançada. O que a Julie, da vida dela, nos ensina sobre esta entrega ao trabalho, mas também viver a vida de alguma forma? Porque ela também fez as duas coisas, né? Ela se entregou ao trabalho e também viveu a vida de uma forma mais intensa. Eu não sei os ensinamentos da Julie para nós, a partir do teu... Eu acho que ela deu muita cabeçada, a Julie. Ela começou muito precocemente... Ela tinha uma mãe, que a gente aqui no Brasil chama de mãe de Miss. Mãe de Miss, né? Ela tinha uma mãe que tinha um desejo muito grande de que essa filha se tornasse... E a mãe foi capaz de tudo. Para empurrar essa menina para o estrelato. E conseguiu. Até porque ela tinha um talento extraordinário. Somaram-se duas coisas, né? A obstinação dessa mãe com o talento dessa menina que ela foi, né? E a gente fala sobre isso na peça. Eu diria que a Julie não teve muita escolha. Ela nasceu ali e cresceu ali. Não foi uma escolha, como foi o meu caso. Tanto que eu saí, voltei. Olha as diferenças já que a gente vai vendo, né? A Julie não teve muita escolha. E também é legal a gente entender como a sociedade via as mulheres naquela época e como a sociedade via as mulheres hoje, né? No meu tempo. É diferente. E o que a sociedade fazia com as mulheres naquela época e como é hoje. Então, tudo isso... Eu não vou te contar muito mais, não. Não, acho que não. Porque tem que ter minha peça. Eu vou falar coisas... Amenidades para terminar. Eu vou falar amenidades da tua vida. Porque daqui a pouco eu estou contando a peça. Não, pois é. Não, pois é. Não, expondo tudo. É porque eu acho interessante que o Flávio conseguiu isso brilhantemente. A gente aborda muitas questões com esse paralelo que ele vai fazendo. A gente vai falando sobre como foi essa máquina que é a Hollywood. O que que isso provocou na vida da Julie Gala, né? O que que isso fez com ela? Como é que é hoje esse mundo? Como é que funciona hoje isso? Então, a gente está falando de machismo. A gente está falando dessa coisa da imagem, né? Porque a Julie tinha a coisa de ser meio rechonfidinha e passou a vida inteira lutando com o peso. Então, isso também é uma questão hoje ainda muito debatida e atual, mas que está sendo questionado. Porque está sempre ligado ao feminino, né? Então, tem várias questões que a gente vai abordando ao longo da peça. Mas o que eu acho legal é que ele é sempre de uma maneira afetuosa. E, portanto, as pessoas se identificam. Porque, poxa, isso na minha vida também passei por isso. Quando um namorado fez assim comigo, quando um patrão falou assim pra mim, quando... Porque está tudo ali, a vidinha da gente e dessa mulher. E isso partiu muito. Teve uma entrevista dos filhos da Julie, né? A Julie. Da Liza, da irmã, dizendo que normalmente se retrata a Julie nos filmes, especialmente nas séries, sempre um recorte dramático, né? Porque morreu de overdose, porque tinha o problema do álcool, porque tinha tudo isso. E ela dizia, poxa, mas a minha mãe era uma mulher solar, divertida, engraçada. Era uma mãe, inclusive, muito amorosa, presente na vida dos filhos. Uma mãe que ia pra cozinha fazer comida pras suas crianças. Eles têm uma memória afetiva dela muito grande. Então, a gente quis trazer essa de ligada pra sempre. É dessa de ligada em que a gente fala. Quando a gente fala, por exemplo, também com Maria Rita, com Pedro Mariano, a gente guarda as intensidades da Elisa, mas não lembra da amorosidade. Daí alguma simbiografia aquela. Então, é importante a gente ver o humano dentro. Trazer de ser humano, porque o que fica, fica só a memória, né? Essa coisa do ícone, né? Da imagem do artista. Mas o artista é uma pessoinha. Atrás dele tá ali, né? Junto dele, ele. É uma pessoinha que tá ali tentando entender a vida e viver a vida como qualquer um de nós. Lucena, eu tenho que fazer aqui. Agora eu vou botar o óculos pra falar que, Duri, o arco-íris é aqui. Está no Teatro São Pedro, nos dias 7, 8 e 9. Então, de sexta a domingo. Na sexta e no sábado é às 20 horas. E domingo é às 18. O Teatro São Pedro é aqui no Centro Histórico. Praça da Matriz, ou Praça Marechal do Eudoro, sem número. E tem, claro, apresentada pelo Ministério da Cultura e Icatu. Tu sabe que eu tenho um costume de fazer, e até vou te perguntar, mas eu tenho... A gente não combinou antes. Mas eu gosto muito de falar de equipe. Quando tu falaste do Flávio, falaste de ti. Normalmente, nas minhas entrevistas, eu fui casado com uma iluminadora, por exemplo. Eu sempre tive no meio... Eu também fui casada com uma iluminadora, você sabe? Fui casado com um, que é o mundo. Pra mim, é o The Best deles, né? Olha aí, já tivemos uma coisa. Nossa, o grande... Nossa, pra mim, aqui é o Paulo César Medeiros. Aqui é o Paulinho, é maravilhoso. Mas eu conheço vários iluminadores do Rio, daqui. Mas só dizendo isso, então, eu quando vou fazer algum... Claro, no impresso, às vezes é mais difícil, por causa de espaço. Mas eu quando tô fazendo entrevista, eu gosto de falar. E até eu tenho aqui de falar de equipe, porque às vezes tem 30, 40 pessoas. E a gente entrevista a atriz e o diretor. E quem é que tá por trás disso? Ainda mais assim, um solo, né? Fica parecendo que é... E tem tanta gente envolvida nesse trabalho. Eu já falei do Felipe, que foi meu professor. Sim, Felipe. E da Ângela de Castro, que é a minha fono. Que ela dá o condicionamento vocal, né? Pra mim. Sim. A gente tem a Liliane Seco, maravilhosa. Que é a diretora musical com quem a gente veio. Porque ela ficou muito feliz que quando a gente começou a conversar sobre a Júlia, ela falou, ai, eu sempre quis fazer um musical só com dois pianos. E é o que a gente tem. Nossa, que coisa a gente tem. É uma coisa muito especial, sabe? Que remete a uma música dos anos 20. É uma coisa bem... É muito bonito. Ih, tô muito apaixonada por essa peça. E eu fico falando. Não, mas tá... E tem o André, que é o pianista junto com ela. A execução ao vivo, né? Que são os músicos que estão comigo em cena. O Paulo César Medeiros fazendo essa linda luz. O Ronald Teixeira em cenário e figurino. Que o cenário e os figurinos... São três figurinos que eu uso na peça. Que são três figurinos bastante icônicos, assim. Que lindam. Pra quem conhece da Júlia e sabe. E é lindo porque, como a gente conta a história dela desde menininha até o fim da vida dela, o figurino vai envelhecendo junto. Também. Ah, e é muito, muito especial o figurino. E o cenário, que é todo... É muito simples, mas é muito perfeito pra contar essa história. Que é em torno dessa mala, né? Desse baú. Da onde a gente vai tirando elementos. E que é a mala que ela usava pra viajar. Ela passou a vida inteira viajando, fazendo shows, né? Então, essa mulher que tava sempre fazendo a mala. Gente, Luciana Braga, eu quero que... Eu falei pra ela, eu gosto das entrevistas que sejam prazerosas. Que a gente curta fazer. Eu tô muito, aprendi muito aqui. E principalmente com esse teu... Eu acho que todos vocês que vão à peça. Que quem não comprou o ingresso ainda, lá no site do Teatro São Pedro... Ainda tem ingresso. Ainda tem ingresso, porque... Quando tu vê uma pessoa falando do seu espetáculo com esse prazer. Com esse sorriso no rosto. É sinal que... Imagina, se a pessoa que tá fazendo tá assim... Imagina eu, que você, espectadora, não vou tá fazendo nenhum esforço. O único esforço é de inteligir o que tá acontecendo. Então... É, mas tem muita interação. Assim, eu... O espetáculo, ele já começa... Ele começa antes. Porque eu tô ali, a Luciana... A Luciana. Não é a Júria. É a Luciana, que tá ali. Eu vou tá lá recebendo todo mundo. Com meio, recebendo as pessoas. Eu tô lá recebendo todo mundo. Então tá, vocês vão conhecer a Luciana antes dela virar Júria. E ao mesmo tempo, vira, desvira... É isso aí. É uma maluquice. É uma maluquice do bem. Então, Judy, o Arco-íris é aqui. A gente também não falou das canções, mas são 14 canções, né? São 14. São canções que também marcaram bem. E especialmente, eu acho que o Flávio também foi muito sensível. Porque ele escolhe músicas que vão ajudando a contar a história dela. Algumas canções eu canto em português. Outras canções eu canto em inglês. Algumas canções eu canto Luciana. E outras canções eu canto de Urigar. Uau, isso é maravilhoso. Essa transição é que eu vou querer ver, assim... A gente termina a entrevista já dizendo, assim... Eu quero que o tempo passe logo pra eu estar no teatro nessa vinda. E que agora, em vez de 15 anos, é no máximo um ano sem vir. Ah, por favor, né? Eu acho que esse espetáculo, na minha modesta opinião, e os meus amigos da curadoria do Festival Porto Alegre em Cena, ele vai vir agora, está aqui no São Pedro. Mas, por favor, tragam de novo. Porto Alegre em Cena em setembro, está fazendo 30 anos. É, a gente está em conversações pra trazer. Olha aí, já tem conversações, então... Vamos ver, vai depender bem de como a gente for aqui agora, esse fim de semana. Mas vai ser maravilhoso. A gente já está em planejamento. Nossa, viu? Olha aí, ó. Eu já adiantei, sem querer, já adiantei. É o feeling, é a intuição. Luciana, seja muito bem-vinda de novo ao Rio Grande do Sul. Muito obrigada. E esse espetáculo vai ser um sucesso, com certeza. A gente espera você lá e todo mundo. É uma alegria estar aqui em Porto Alegre. Eu estou realmente muito feliz com esse trabalho e muito orgulhosa de apresentar esse trabalho pra vocês. Que maravilha, gente. O Arte Agenda Entrevista volta na semana que vem. Não temos mais entrevista essa semana. Muito obrigado. Um beijo grande a todos. Obrigada, Luciana. Obrigada a você, querida. Obrigada, Luciana.